E sabe o que é engraçado? A gente tá na quinta vitória seguida, nós três, tirando o Ricardo, porque a gente ganhou as duas últimas ontem. Carai, que maré boa. A gente não perdeu a primeira de hoje? O Hélio sabe como tá, viado. Olha que maré de ontem, ele perdeu a última ontem, sozinho, pode. Verdade. Caralho. Não, e naquela partida a gente perdeu de idiota, tá? Ah, porque era 3x1 e foi caindo um por um, parecemos a bolada. Não, porque eu e o Bec tentou matar o cara no gancho. Ah, ia só. Não, ontem foi muito escuro, pra gente ter ganhado aquela lá fácil, ia ser três vitórias na hora. Não, eu acho que o cara tinha o bote ainda com ele pra infernizar a vida ainda. Olha isso aí. Olha a botecada, que nojo. O cara tá com as vitórias próprias. Tem que ficar aí, tem que ser derrota. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O Bec já tá matando, velho. Eu tô no paraquedas aí, velho. Também. O Bec vê os botes pra trás. Ele sente o cheiro de botes. Vou botar a dor violenta. Vou matar um daqui já. Bot. Eu não consigo... Que isso? Boa, gente. É hora de... Três carinhas aí. Boa. 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 Vai chegar aqui Eu tinha dois aqui? Não, eu deitei dois só Deve ter mais um vivo por aí Tem quatro mortos, três mortos Não, mas alguns foram back Fiquei na minha frente Sai, sai dele que é pra nossa frente Fiquei na minha frente Caralho o jogo, duas seguidas em, toda boa O que é pior? Ser sincero Vou responder rápido que é pra ter gato Vai Você tomar uma goleada de 10 a 0 Ou você perder por ruivo com o Grêmio No último lance do jogo Não, mas pera aí Tomar uma goleada de 10 a 0 no que? Ou você perder por ruivo com o Grêmio No pés Ah, perder por ruivo com o Grêmio no último não sei o que do jogo Pelo menos na de 10 a 0 Tipo, tu vai esquecer de perder Entendeu? Um gol no último minuto do Grêmio É porque o cara tomar um 10 a 0 tem que fazer esforço Sim, e perder no último segundo tu sabe que o jogo ajuda Bora Bora aí, Xablon Tá, mas e aí Xablon Ficar 10 anos com quem tu não quer Pra depois tu ficar 5 com quem tu quer Em qualquer pessoa do mundo ou ao contrário? É Não, 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 não Pera aí, tu falou errado Calma, calma, calma Calma, calma Não, não, calma Ficar 10 anos É, só tô complementando com o Becker aqui 10 anos com quem tu não quer Isso E depois Ficar 5 Os 5 últimos anos da tua vida com quem tu quer Ou Aí é qualquer pessoa do mundo É Não, mas é com quem eu quero no caso Então, os 5 anos finais da tua vida Isso Aí pode ser qualquer pessoa Mas tipo A quem tu não quer Tem que ser uma pessoa bem zoada Tá ligado Ah Bem zoada também não precisa ser Mas pode ser tipo assim A Ayla, tá ligado Aí não tem graça Porque tu já gostou da Ayla um dia Então não é tão ruim assim Tem que ser uma pessoa que tipo Tu não curte Eu faço e eu não gosto de loira Tá, mas se botar uma loira bonita Não vai ter graça, cara É Entendeu Pô, tem que ser uma velha de 70 anos Que isso Que é que é que é que é do Cazaquistão, cara? Que isso O Cazaquistão não tem nada a ver É Aqui tem que ser Eu vou ter um país aleatório Entendeu 5 anos com o que eu quero Não, 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 não tem isso Ou você fica eternamente Sem ninguém Não pega nem clipe Ou tu fica 10 anos Com a pessoa que tu não gosta Pra daí nos 5 anos Nos 5 últimos anos da tua vida Tu ficar com quem tu gosta É uma boa opção, cara Tu que pensa Se a regra é os últimos 5 da tua vida Então quando tu Né, que eu tinha nada de ver até 70 No 65 tu vai poder escolher quem tu quiser Não, não, não necessariamente Começar agora e daqui 15 anos que mora Sim, mas eu também Eu tenho meio a minha Eu posso ter, não, fico 10 anos com o que eu quero O que eu não quero Né? Mas nada me impede De ficar com alguém que eu quero nesses 10 anos Não, não, não Não, não É fiel, fô Não é, não é putaria Não Não, o que? É o legal É a gente que tá colocando condição É a gente que tá colocando condição Não é tu não, vagabundo O cara que... O cara que quer 15... O cara que quer visualizar com muita paquigrafos, pô O cara que quê quê atrair a mulher, cara É o que eu não gosta? Sim! Pra poder ficar assim com qualquer pessoa do mundo Esse é o questionamento que a gente tá colocando Tipo, pra tu ganhar, tu tem que perder, cara A metade do vídeo é falando isso, cara Não, foda-se, eu coloco no título ainda Pra dar eu escolher ficar... Virgem o resto da vida Fala pra ele que tu já... Tu já pintou a parede, Xablon Dos dois jeitos Cara, eu não sei o que é isso Mas eu também não tô querendo muito saber, não É tipo molhar o pincel Só que eu invento uma expressão nova Aqui dos dois jeitos fica estranho, né? Sim Deixa eu encher minha vida aí Aqui, múltiplo, tem, ó É um múltiplo, mas eu tenho que se fuder aqui, ó Tá bom, alto, já tem um sniper? Tô, tô com a sniper Aquela ali é... Putz, pode ficar longe, hein, cara Ah, ele tá bem aqui Oxi O cara reclamo, né? Uma bolinha, se alguém quiser Tirou o cartão daqui Esse aqui, mais pra frente Tu vejo? Isso, muito obrigado Ah, três, papapá Tá muito arrogante, hein Próxima vez que tu morreu não vou te salvar Tô sentindo esse cheirinho Tô sentindo esse cheirinho Tô caindo, né, vagabundo É, mó cheirinho de bife, pô O cara tá bem escondida, cara E Skull Beats Ah, já também, já Tava na promoção, Xabla Tava em 99, não dá pra perder Vai tá bem escondida, viado Não, deixa eu ver aqui, cara A def vence Putz, mas um cópula aqui Ahn, o vibe do... Vindo noce de 24 Mas pode pegar o que quiser aí 99 é o preço do leite Entre leite e álcool Álcool, né, pô Ah, para que tu gosta de um leitinho De um leitinho, né, bem quentinho, coisa boa Olha as balas cruzando aí Ah, os traçantes, tô no rio Nossa, que balinha Ahn Cablau 1 a 0 real Boa, de quem? Vini De alguém? Não, fala aí de quem, pô Vini, burro Fala aí de quem, pô Fala aí de quem, pô Fala aí, pô Fala aí, pô, vai deixar ela aqui sem saber, cara Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí, beck Tô ciente dessa bagunça aí Fala aí, tem noce de 10 da casinha aí, tem noce de 10 aí Fala aí, tem noce de 10 aí Fala aí, vou que eu tenho noce de 10, tá debaixo da casa Fala aí, tá debaixo da porta Fala aí, vai no bumbum ali, vai no bumbum ali Fala aí, Fala aí, Fala aí, Fala aí Consegue marcar? Boa, 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 boa Matamos aqui, mas dá pra marcar aqui O cara mata depois de tomar a fase de casa Fica, a gente quer voar? Como é que tem mais? Ah, porra Como é que voa desse jeito? Alô, mara Bora, bora, bora Fui, bebeu Mal, Xablon Vai sair daí, Xablon Usou bolinha? Carga Tô dentro da casa aqui É que eu tava recarregando Por isso que eu não consegui nem atirar nele Não deu nada ajudando Ah, véi Ah, véi Por que que tu me olhou pras costas, viado? Sei lá, cara Eu vou ficar olhando pras costas aleatoriamente A gente não espera que esse tipo de coisa não possa crescer Bora, bora, bora No teto Tá no teto Entra aqui, Xablon Mata seguro Boa Pô, deixa essa biscoito Um tiro, viado Isso é culpa do back, viado Ah, entendi Só tem um aí Não, tem dois eu acho Pega o cartão do backer Ricardo tá inteligente Ah, puta que pariu Não, agora tu me salva Mas faz a boa Mano, vai cobrar Só tem dois lá, pô A biscoito com um tiro, cara O backer que tomou um golpe Não matou ela Me atiraram Minha bala tinha acabado Minha bala tinha acabado E aquela bala que tu tomou Foi sacanagem também Ele olhando pra mim salvando ele Ao invés de olhar pro cara nas costas, cara Eu não tava com visão nas costas É porque o olho... Tá, deixa eu ver pra ver que eu vou Cara, creio que os caras estão vindo aí Ele tá vindo pra mim, cara Eu acredito que dá salvância Eu vou vim pra cá Fica, fica Ah, não deu? Ah, que sacanagem, cara Olha, o jogo até bugou O barulho tá até agora nos ouvidos Ele deu, na verdade Se não fosse aquela paredinha, ia dar bom Mas... É... Cabo lá, ó Nossa, que cheiro Alguém, né? Pã, pã, pã He Nossa, uma vila Eu não fiz uma vila Eu não fiz uma vila Esse Neymar é 4x2 É lá na terra do Neymar esse jogo, né? Ah, sim Ele é árabe, né? Não, logo ele joga, pã Eu nem joga Eu nem joga Você é dedo de ases, Becker O que que tem, cara? Zero comunado, né? Vai cair, man Vai cair, man Vai cair, man Vai cair aí Vai cair aí Cair aí mas se ele é o time B do round mexe-mexe da porra nessa casa mexe-mexe que é bom não é? não é? não é? não é? olha aí... XJ fora que nessas cidades grandes as polícias estão em queimotona na do Ricardo os negócios CB1000 e se não gostar eles te levam na garupa mas também o cara tava cansado de andar de XRE e tomar coro pros vagabundo de Hornet o governo tem que investir XRE? é, XRE 300 a polícia gosta de usar essas motos não, mas aqui faz um bom tempo que não é mato é por isso que eu falei eles cansaram de tomar saco e tiveram que investir não sei não não sei não não tem se não não tem sozinho não vai perder que tu sabe mistura tá ó pac adam Caralho, não tô achando onde tá esse baú aqui. Sobre lá, tu seria cafetão, xabó. Tá de fuder, tá? Ah... Que isso, cara? Não é ruim ser cafetão. Ah, não, não. Não pode mais vender café agora. Aí é cafeteria. Achei que tá falando aí é cafeteiro. É cafetista aí, cara, é todo burro, sabe? Olha lá, Becker, os caras se mandaram caçando as formigas, Becker. Puta, não tem arma pra longe não, mas tem arma pra perto. Cara, fica aí, esconde bolinha deles lá, ó. Tem quatro bunkers pra atacar, bunkers mo... 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 cara, todo gado. Mola! Dá pra gente aproveitar essa bagunça aí. Dá, dá, dá. Olha, mais um. Vai subir, Becker, subiu. Nossa, salmeu muito bem, Becker. Nossa, bicho, olha lá, ó. Boa. Ah, aquele ali é o bot. Não, não, é flea, flea, tem muito flea aí, Becker. Boa. Caralho, vai bagunçando aqui, cara. Que isso? Os caras estavam todos felizes achando que tinham achado o pote de ouro. O pote de ouro é nosso. Olha aí, pessoal. Fomeu um garacão, vamos dar uma vitória, muito. Todo lanceteiro. Não sei o que é ali, não. Cadê o... Vamos apagar, mano. Começado, mano. O que é que tem nossa vitória aqui, Ricardo? Tem muita foda aqui nos vitórios. Vitoreiro? Winner? Vai, ia. Pega, pega a coroa, hein, múltiplo. Todo negócio de... De velho. Do nada, tá ligado? Caramba, onde é que é essa porra, cara? Aqui é os caras que morreram aqui no alto, aqui, velho. Deixa eu pegar aqui. É... Caramba, o pote de o pote de o pote de o pote de um pote de um pote. Que foda de um pote de um pote. No outro pote de um pote de um pote de um pote. Caramba, aí. E foi engraçado... Eu não sei como é que eu tava com a chave. Eu tava com a chave. Eu consegui matar os caras. O cara era mais ruim do jogo. Eu tava com a R azul sem mira e com a 12 verde Eu tava com a SG de rajeado e com aquela 12 e 12 pano Juntando, né, da tiro toda O cara não entendeu nada O cara veio do nada um bananão preto chegando em cima dele E isso, bananão preto é bom Tem um cara vindo aqui na minha direção Cara, que tanto giro é esse, velho? Eu tô caçando na direção do back Puxa bola não, guarda Tem um velhão vindo nas nossas costas Tá vindo mesmo Ó, tá lá, tá aqui, ó No carro Tô com fire aqui, tô pegando fogo Tô mesmo Trocação pra esquerda Finaliza isso e vamos pra esquerda Matando o bot lá A antena é bem aqui, a antena do bot Isso Ele foi pegar lá embaixo a chave, Beck Passou lá na direita Passou aqui Não vejo Vejo Toma ali Toma ali Deitou, tem mais pra cá E pra cá Toma ali Tem mais um ali Eu não vejo Tira de cima Tira daqui E tem um cara aqui dentro Múltiplo, cuidado Tu vai tomar Vem pra cá, vem pra cá Ajuda o Múltiplo, pessoal O outro cara deitado Costas, costas Na árvore Aqui, aqui Aí, atrás dessa pedra Aqui, becker Banta aqui E outro subindo Ah, cara Me atiraram de longe Aqui na minha frente Recarrega as armas Calma, Ricardo Recarrega as armas Aqui Vou salvar o Ricardo Tem um cara pra lá Não, ó Tem mais um Bom, ele tá muito meado Eu também tô Eu também tô Matou? Foram os caras que a gente Deixou um em passar Bora Vamos Bora Cara, o melhor Chegando Nem onde a gente vai salvar Acho que aqui não vai dar não Se for os dois juntos Eu acho que dá Não, não, não tirando aí pega a cor tô metendo bala aqui eu preciso aonde é o negócio de comprar aqui eu não sei aqui tá eu zera tu pra caralho cabalto, tu tá de sniper? tô 3x isso tem isso aqui cara, eu vou pegar um ganchinho desse, porque eu tô só com uma boba tô com 2 bolinhas sem shield tô com 3x pega aqui vem aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.